A FASIA PROGRESSIVA PRIMÁRIA O que é a doença que causou a morte da Promoter Alicinha Cavalcanti? Doença, que ainda não tem cura, afeta a linguagem e faz parte das doenças demenciais, assim como Alzheimer. A Promoter de Eventos Alicinha Cavalcanti morreu nesta segunda-feira, 2, aos 58 anos, em decorrência das complicações referentes à FASIA PROGRESSIVA PRIMÁRIA, APP. Ainda sem cura, a APP é uma doença demencial mais agressiva que o Alzheimer. Seus sintomas se manifestam inicialmente nas funções relacionadas à linguagem e à neurodegeneração, assista ao vídeo acima. Abre aspas. É uma doença que ainda não tem tratamento e não tem cura. A verdade é que nós ainda estamos entendendo a doença. Fecha aspas. Explica Diogo Haddad, neurologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Leia também. Abaixo, veja as respostas para as principais perguntas referentes à APP. É uma doença degenerativa que atinge a linguagem e se encontra dentro do conceito de doenças demenciais, como Alzheimer. É uma síndrome demencial que se encaixa dentro de algumas variantes da doença de Alzheimer e dentro das demências que chamamos de frontotemporais, afirma Haddad. De acordo com ele, existem três subtipos de afasias progressivas primárias. Afasia progressiva primária gramática, APA, Afasia progressiva primária semântica, APPS e Afasia progressiva primária logopênica, APPL. Todos esses subtipos da APP se manifestam com alterações de linguagem, seja na fala, alteração na comunicação e na verbalização, afirma Haddad. Contudo, é necessário atenção para não confundir a afasia progressiva primária, que é uma doença, com a afasia em si, que é o nome dado, a toda e qualquer alteração de linguagem e pode ser sintoma de outras doenças, como um AVC ou uma lesão neurológica. Linguagem para o ser humano é uma coisa extremamente importante dentro da neurologia. A gente define linguagem como a consistência cognitiva que nós temos em falar, entender, ler, escrever, nomear e compreender, explica Haddad. Além disso, a doença pode evoluir progressivamente e causar alterações que não se restringem apenas à parte da linguagem, como a memória e funções executivas, causando uma neurodegeneração que, no final, leva à morte do paciente. Os primeiros sintomas a serem identificados são as alterações na linguagem, que podem se manifestar tanto na hora em que uma pessoa vai escrever algo, como durante a leitura ou a fala. Contudo, Haddad explica que é normal as pessoas se esquecerem de algumas palavras durante o dia. Várias vezes ao longo do dia, é normal que a gente esqueça ou não encontre as palavras e isso não classifica um quadro neurodegenerativo. Agora, se nós estamos percebendo alterações que estão vindo progressivamente dentro da nossa funcionalidade, isso merece investigação, alerta o especialista. A afasia progressiva primária está dentro das doenças demenciais, assim como Alzheimer. Contudo, há muitas diferenças entre as doenças. De modo geral, o Alzheimer atinge inicialmente pessoas já muito idosas, enquanto que a APP pode se manifestar em pacientes considerados jovens a partir dos 50 anos de idade. Além disso, os quadros mais tradicionais de Alzheimer são caracterizados por alterações na memória, podendo com o tempo evoluir para alterações na linguagem. Já no caso da APP, a doença se inicia com alterações de linguagem para depois apresentar modificações na memória e no comportamento. Por fim, a progressão do Alzheimer é mais lenta, se comparada com a APP, que é mais agressiva e mais rápida. Segundo Haddad, a doença ainda não foi completamente compreendida pela ciência e, por isso, ainda não há tratamento ou cura para a afasia progressiva primária. O que temos, em sua maior parte, é voltado à reabilitação. Existem estudos mostrando que a própria habilitação cognitiva e a reabilitação com fonoaudiologia especializada diminui o tempo de evolução da doença ao longo do tempo. O tratamento medicamentoso ainda é bastante controverso, explica Haddad. Quando se trata da APP, ao contrário do Alzheimer, que leva até 20 anos de evolução, a progressão da doença tende a acontecer nos 10 primeiros anos, mas nós temos que ter cuidado ao afirmar isso como regra, diz Haddad. Segundo ele, há fatores comportamentais e fisiológicos que podem agravar e acelerar a evolução da doença, como a presença de outras comorbidades, tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.